A Viúva Lamego A Viúva Lamego foi fundada em 1849 por António Lamego. Contar a história da Viúva Lamego é o mesmo que contar a história do azulejo português. A vinda à fábrica é de facto uma experiência única porque permite não só vivenciar toda esta história, presenciá-la, senti-la, como também fazer pintura do manual de um azulejo.